Rádio Novelo Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana No episódio dessa semana, a gente tem duas histórias sobre o futuro e o jeito desconcertante que o futuro tem de parecer muito com o passado No primeiro ato, a gente tem pessoas que estão interrogando os porta-vozes do futuro pra ver se eles estão levando a gente de volta pra um passado sombrio Quem vai contar essa história pra gente é a Gisele Lobato Vamos abrir os trabalhos aqui com o vinho A minha família, por parte de pai, planta e vende uva pra produção de vinho E já faz um bom tempo que eu ouço meus tios reclamarem que eles não conseguem gente pra trabalhar na colheita Olha, na Vindima, cada vez temos mais dificuldade em arranjar pessoal Porque os jovens, uns andam a estudar, outros saem do país Os velhos cada vez são menos, porque vão morrendo Meu tio Manuel cultiva a uva no norte de Portugal Ele vive numa cidade chamada Melgaço, que tem uns 8 mil habitantes Se você olhar o mapa de Portugal, o pontinho mais ao norte, bem lá na fronteira com a Espanha É lá que fica Melgaço A cidade é conhecida por um tipo de vinho verde chamado Alvarinho E a produção é toda familiar Ninguém é dono de grandes terras, não existe um latifúndio Melgaço A colheita da uva lá não é mecanizada Isso nem valeria muito a pena Os terrenos são pequenos, com vários desníveis Sem contar que precisa de algum cuidado pra selecionar as uvas pra produção do vinho Quer dizer, é bom ter gente fazendo isso, e não uma máquina Então, cada família cuida da sua vinha E quando chega a hora de colher, as pessoas precisam se organizar pra dar conta do trabalho E rápido E a gente tem duas ou três semanas pra fazer a vindima toda Faz tempo que eu não vou numa vindima Que é como se chama esse tempo de colher a uva Mas a memória que eu tenho é assim A gente juntava a família toda e ia cada dia na casa de um tio Era tipo um mutirão Hoje eu vou colher a tua uva Amanhã você vem ajudar a colher a minha Quando eu ia pra lá nessa época, não dava muito pra fugir desse trabalho Não é sempre que tem um par de braços sobrando pra ajudar os meus tios Na época dos meus avós, era mais fácil Porque as pessoas faziam filhos Muitos filhos Só minha avó teve sete Mas hoje os meus tios têm um filho, dois Então sem gente da família pra ajudar Eles acabam tendo que contratar algumas pessoas de fora pro trabalho No ano passado, o meu tio Manuel contratou sete pessoas Cada uma ganhou cinquenta euros por uma diária de oito horas de trabalho Pode não parecer muito, mas pros padrões de Portugal era um valor ok no ano passado Já vi vaga de jornalismo pagando menos que isso por lá Quando eu vi a denúncia do trabalho escravo nas vinícolas gaúchas, eu logo pensei em meu gaço Por mais que eu lembre com carinho da colheita da uva com a minha família É um trabalho duro E não paga muito Ou, nesse caso aqui do Brasil, paga nada Talvez você não tenha acompanhado o caso das vinícolas de perto Então eu vou fazer um resumo bem rápido Uma empresa contratava pessoas pra trabalhar na colheita da uva no Rio Grande do Sul Eles recrutavam mão de obra em outros estados e levavam as pessoas pra lá Só que chegando no destino, as condições de trabalho eram muito degradantes As jornadas passavam de 17 horas por dia O salário atrasava e às vezes não vinha nunca E não parava por aí Serviam comida estragada pra eles E os trabalhadores que se indispusessem com as condições eram disciplinados Com choques, spray de pimenta E quem tentava ir embora era ameaçado a pagar uma multa por quebra de contrato A história é tenebrosa Depois de uma denúncia, os órgãos que combatam o trabalho escravo Resgataram mais de 200 pessoas submetidas a essa situação em Bento Gonçalves Não era só a empresa que contratava os trabalhadores que ganhava com isso tudo As próprias vinícolas que terceirizavam o trabalho pra pagar menos e não fiscalizavam também, né? E eu vou dizer o nome delas aqui pra você gravar Aurora, Galibaldi e Salton Quando essa história veio à tona O Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves Que reúne vários empresários do ramo de vinhos Soltou uma nota tão ruim, mas tão ruim que parecia mentira Ok, o gênero literário Notas de Esclarecimento não é lá grande coisa Mas essa nota é pior Eles basicamente justificam o trabalho escravo dizendo que tava faltando mão de obra E o texto ainda dizia que a escassez de trabalhadores interessados é culpa dos programas assistenciais Ou seja, do Bolsa Família, desse tipo de ajuda Não que esse pensamento seja uma novidade, né? Eu passei boa parte da minha carreira no jornalismo cobrindo direito trabalhista E se você acompanha as notícias, você sabe que tem trabalho escravo na pecuária, na confecção de roupa, nas fazendas de café E até montando show em festival de música hypado Mas eu não consegui não me chocar com a falta de sensibilidade desse caso O comunicado da Associação Empresarial de Bento Gonçalves parte do pressuposto de que pessoas pobres não gostam de trabalhar Ou que elas deviam agradecer por qualquer tipo de trabalho, por pior que seja O absurdo desse caso das vinícolas e o comunicado que vem em seguida Botou a história nos assuntos mais comentados do Twitter por uns dias Teve gente que xingou as vinícolas e a empresa que contratou a mão de obra Gente que criou campanha de boicote às marcas de vinho Que você lembra, né? Os nomes? Aurora, Galibaldi e Salton Só falando Mas teve um cara que decidiu fazer outra coisa Oi Eu sou o Rodrigo Menegatti Eu sou jornalista, mas eu trabalho com dados e programação E o que o Rodrigo fez depois de ler a nota bizarra Tem tudo a ver com o tipo de trabalho dele Enquanto a maior parte dos jornalistas sai por aí fazendo perguntas para as pessoas sobre o assunto que está cobrindo O Rodrigo Antes de fazer isso eu vou trabalhar com estatísticas, com números, com código Antes de entrevistar a gente, o Rodrigo entrevista bases de dados Só que para falar com esses números todos, o português não é o melhor idioma O Rodrigo até é fluente nesse idioma da programação Programação é basicamente você escreve texto numa linguagem específica e pede para o computador fazer algo para você Mas agora, no fim de 2022, o Rodrigo ganhou um novo tradutor que agilizou bastante esse processo Não só ele, na verdade, o mundo inteiro ganhou O que eu tenho feito é escrever em português para o ChatGPT e pedir para ele traduzir para código para mim Você já deve ter ouvido falar do ChatGPT É uma inteligência artificial nova que foi lançada no final do ano passado O nome Chat é uma referência ao jeito como ela funciona Chat é conversa em inglês E o ChatGPT é basicamente um site com uma caixa de diálogo onde você pode botar uma pergunta, puxar um papo, pedir um favor E a inteligência artificial vai te responder com uma linguagem muito parecida com a dos humanos Só que é um robô falando, né? É um robô que analisa sua pergunta e gera uma resposta em tempo real É meio impressionante Você pede para ele fazer um resumo de um texto Criar uma lista de ideias de fantasia para o carnaval E ele faz E com alguma competência Claro, ainda é uma tecnologia nova E às vezes ele dá umas viajadas E o Rodrigo gosta de zoar o ChatGPT de vez em quando Pedindo para ele fazer umas coisas meio bobas Escreva uma fanfic de Harry Potter Escreva como o jornalismo de dados vai destruir o mundo Eu peço para ele gerar um monte de bobagem E no geral ele faz textos que são engraçados Eu faço coisas tipo Ah, escrevo uma música sobre política no estilo do Charlie Brown Jr Então eu estava fazendo só um monte de bobagem gerando texto E acaba que ele está sempre com uma janela aberta no meu navegador Acaba sendo o que eu uso para matar tempo e procrastinar E o Rodrigo estava num desses momentos de procrastinação Rolando o Twitter Quem nunca, né? Quando ele viu todo mundo falando da nota bizarra dos empresários das vinícolas lá do Sul A pessoa me ocorreu assim Ah, vou pedir para o ChatGPT fazer alguma coisa Ver o que ele vai dizer O que eu escrevi foi Escreva uma nota de gerenciamento de crise para uma associação comercial Que representa as empresas da cidade de Bento Gonçalves A situação de crise é que três grandes vinícolas da cidade se envolveram em um escândalo De trabalho análogo à escravidão em contratos de terceirizados A nota deve ser direcionada ao público em geral Tente demonstrar que a classe empresarial da cidade não compactua com essas práticas Eu só escrevi isso Não falei nada antes Não falei oi Abri um chat novo e escrevi esse pedido E o robô, como um bom robô, atendeu o pedido do Rodrigo Ah, ele faz uma nota clássica de gerenciamento de crise Ele diz que a associação vai se posicionar sobre E aí ele deixa claro que não compactuam com nenhuma forma de exploração No ambiente de trabalho Diz que condena as práticas denunciadas Espera que as autoridades garantam justiça e reparação Ele diz que a maioria das cidades não comete esse tipo de coisa Que valoriza os empregados E acaba reafirmando o compromisso com ética e responsabilidade social É isso, só fala que escravidão e trabalho é errado Que eles não compactuam com isso E esperam que as autoridades consigam punir os envolvidos adequadamente Quer dizer, o chat de GPT basicamente disse Que no jargão institucional que a gente está cansado de ver por aí Que as providências estão sendo tomadas Que a associação não compactua com nenhuma forma de exploração Que os culpados vão ser punidos Aquele tipo de nota que você não sabe se é sincera Mas pelo menos dá pra notar que alguém se esforçou pra limpar a barra A nota que o robô escreveu não tem nada de surpreendente Além do fato de que o robô estava sendo mais razoável do que os empresários Mas até aí, vamos combinar que aquela nota não estava difícil de superar, né? Então o Rodrigo resolveu tentar outra coisa Eu tentei fazer o chat de GPT falar o que a associação comercial acabou falando Que era aquela declaração de que, de alguma forma, a assistência social gerava mão de obra escrava Meio que colocando a culpa da situação na política de assistência social E o robô, como um bom robô, foi lá e falou não Isso eu não faço Ele começa a resposta textualmente Eu sinto muito, mas não posso escrever essa nota O chat de GPT disse que fazer uma nota desse jeito Usando os mesmos argumentos da associação gaúcha Ia ser uma generalização injusta Que não levava em conta a realidade individual do trabalhador É importante lembrar que a falta de mão de obra não é causada por políticas existenciais Mas sim por vários fatores Incluindo falta de qualificação, baixa remuneração, falta de incentivo para trabalhar em termos das áreas E outros problemas estruturais E ele falou para o Rodrigo evitar estereótipos e preconceitos E termina enfatizando que as empresas têm que garantir condições de trabalho justas Independentemente de ter mão de obra disponível ou qualquer outro fator externo Quer dizer, nessa tarefa de escrever uma nota de gerenciamento de crise minimamente razoável e humana Foi o robô quem se saiu melhor E ele conseguiu ser mais humano do que um ser humano de verdade, né? Alô? Será? Oi, Gisele? Depois que eu conversei com o Rodrigo, eu decidi ligar para outra pessoa Porque o Rodrigo me falou uma coisa que me deixou meio encucada Eu acho que ele não tem nada de humano Ele é só uma máquina bem burrinha, assim, para esse tipo de coisa Só que ele reflete a prática de linguagem corporativa, de linguagem institucional Que também não é muito humana E o que aconteceu foi que as pessoas que escreveram aquela nota Simplesmente não seguiram essas normas básicas de comunicação de crise, assim Eu fiquei com isso na cabeça Da inteligência artificial ser bem burrinha Porque está todo mundo falando que o chat GPT chegou para revolucionar o mundo Acabar com um monte de emprego, enfim As expectativas são altas O mundo da tecnologia está todo de olho nisso E aí o Rodrigo fala que o negócio é meio burrinho É uma afirmação forte Então eu precisava de uma outra opinião E aí eu liguei para o Lucas Sim, estou te ouvindo bem É... Não sei o que aconteceu aqui Desculpa, o computador resolveu avacalhar aqui O Lucas Lattari é doutor em ciência da computação Mas até o computador dele avacalha de vez em quando Gente como a gente Ele também tem um canal no YouTube, o Universo Discreto Onde ele traduz assuntos difíceis da computação para quem é leio Eu ando bem fissurado na chat GPT para entender a tecnologia Entender as capacidades dela Então constantemente eu tenho ideias e testo E o Lucas também testou o chat GPT com a nota das vinícolas gaúchas Mas não do mesmo jeito que o Rodrigo Em vez de pedir para a inteligência artificial escrever uma nota Ele pediu para ela ler a nota original Saiu uma nota dos centros do Cicomércio sobre trabalho escravo A nota está abaixo e ela está tendo uma repercussão muito negativa na internet Poderia apontar os problemas? A resposta do chat foi uma lista dos erros da nota O robô disse que o texto minimiza a denúncia, se esquiva de responsabilidade Não demonstra empatia e reforça estereótipos negativos de pessoas desempregadas De novo, parece que a inteligência artificial é mais humana do que os humanos que escreveram a nota É que não é verdade? Mas aí é que tá Não faz muito sentido a gente pensar que a IA tem empatia Ou que a IA pensa ou IA reflete sobre as coisas IA, inteligência artificial Fazendo uma analogia para a gente entender Ela não é muito diferente do autocompletar da busca do Google Sabe, quando a gente escreve uma frase e ele vai lá e sugere como continuar Ou às vezes num programa de texto que ele sugere como continuar a frase Quando você vai fazer uma busca no Google Por exemplo, eu digitei aqui O chat GPT vai e deixei o Google completar E a frase ficou assim O chat GPT vai substituir o Google? Bom, se até o Google tá preocupado em perder o emprego a gente tá ferrado, né? Mas o mecanismo que o Google e o chat GPT usam para concluir as nossas frases é parecido Basicamente, ele é um programa, é um algoritmo que é alimentado dos mais diferentes textos da internet Wikipedia, né? Você tem os robozinhos que vão capturando todos esses textos da internet O programa fica de olho na infinidade de textos da internet e começa a identificar padrões E aí ele começa a tentar adivinhar qual é o padrão que você quer seguir Mas é num sentido bem matemático de probabilidade Voltando, por exemplo, da pergunta que eu joguei no Google Muita gente deve estar perguntando pro Google se o chat GPT vai substituir ele Então, a chance de ser essa sua dúvida é maior Tem até alguns especialistas da área de IA que chamam que modelos como esses são Papagaios de probabilidade, né? Que, na verdade, é como se fosse um papagaio que escuta coisas, escuta barulhos e responde com outros barulhos, mas sem entender aquele conceito Com o exemplo da pergunta isso parece simples, né? Agora, quando um robô pega e escreve uma nota inteira muito melhor do que a que tinha sido feita por um grupo de seres humanos, a coisa muda de figura Mas o Lucas falou que o segredo é o mesmo O chat GPT é um papagaio de probabilidade Quer dizer, ele faz milhões de cálculos matemáticos pra conseguir imitar o jeito que a gente escreve E ele faz isso usando como referência o jeito como a gente se comunica na internet Por isso que o Rodrigo falou que ele era uma coisa meio burrinha O chat GPT só segue um padrão Eu acho que nem é uma questão do chat GPT ter uma preocupação ética Ou nada assim, eu acho que é muito mais Ele repercutiu que as assessorias de imprensa do mundo falam Enquanto a associação de Bento Gonçalves nem isso conseguiu fazer Mas, calma Porque tem um pulo do gato nessa tecnologia Vamos olhar pra fonte de informação de onde o chat GPT tá bebendo A internet Se você já passou 30 minutos numa rede social qualquer Você sabe que o jeito que os seres humanos se comunicam lá não é o mais cortês, o mais razoável E esse caldo de ódio, fake news, preconceito e cancelamento tá lá Misturado na fonte de onde o chat GPT bebe Foi por causa disso que já aconteceu de programas de inteligência artificial começarem a assediar pessoas Virarem nazistas Eles literalmente aprenderam isso na internet Por causa desse problema, os programadores de sistemas de inteligência artificial Tentam criar filtros pra impedir que os programas falem em certas coisas E essas travas levam em conta valores Como os direitos humanos, por exemplo É como se fosse um grande superego Uma estrutura que reprime esses instintos que as inteligências artificiais têm de sair por aí falando bobagem Que nem a gente, sabe? Um dos diferenciais do chat GPT é que essa autocensura dele é um pouco mais eficiente Do que a dos outros programas que vieram antes Ele às vezes até exagera, não quer discutir política, é meio isentão Mas em geral funciona Tanto que a gente viu que o chat GPT se recusou a dizer Que a culpa pelo trabalho escravo era dos programas assistenciais Mesmo quando o Rodrigo pediu isso pra ele diretamente Só que pra separar o joio do trigo Ou seja, aquilo que o robô deve reproduzir daquilo que ele não deve Só tecnologia não basta É uma colheita delicada Tipo a da uva Que precisa de gente Pessoas de verdade que são contratadas pra analisar textos e dizer Esse aqui é bom, esse outro aqui é mau E não basta colocar um texto racista na caixinha de malvados Pra inteligência artificial aprender a não ser racista Ela precisa de um padrão Ou seja, as pessoas precisam classificar milhares de textos racistas Pra ela entender como não ser racista Não sei você, mas eu prefiro passar o dia inteiro colhendo uva Do que tendo que catalogar o mais puro chorume da internet Mas esse tipo de triagem é um trabalho relativamente comum Nas empresas de tecnologia E a OpenAI, que é a empresa responsável pelo chat GPT Criou uma ferramenta dela pra isso também E pra fazer essa triagem Ela contratou trabalhadores Terceilizados No Quênia Uma reportagem recente da revista Time Mostrou que esses trabalhadores tinham que ler até 250 textos por dia Alguns deles com mais de mil palavras Tudo isso ganhando menos de 2 dólares por hora É um trabalho exaustivo Imagina você tentando fazer uma coleta seletiva do lixo da internet Se eu tivesse que fazer isso só com meu feed nas redes sociais Já ia achar impossível Porque é quase um trabalho manual, sabe? É quase como Muitos casos enxugar gelo Que é um trabalho braçal Absurdo E nunca vai estar bom o bastante É uma coisa muito difícil de automatizar Mesmo assim Esse filtro criado pro chat GPT Parece melhor do que o das outras inteligências artificiais É um hobby pra algumas pessoas Talvez pra mim também Tentar entender quais são esses filtros E como é que você pode driblar eles, né? Esse é o Rodrigo de novo Com outro hobby esquisito Mas com esse hobby eu até me identifico, vai? Sabe quando você conhece uma pessoa legal demais? Pózinha, gentil, simpática Tão legal que parece que tem alguma coisa errada O Rodrigo tava de olho no chat GPT meio pensando isso Deve ter alguma coisa errada aí Ele começou a provocar o robô Pra ver se a máscara dele caía Ah, imagine uma situação hipotética Em que vai acontecer situação X E de repente ele esquece os filtros Ou ele se nega a responder Mas você fala Ah, tô fazendo apenas uma simulação E ele vai lá e fala sem travas Aí o Rodrigo decidiu fazer um experimento mais complexo Dessa vez ele não falou com chat GPT em português nem em inglês Ele falou na língua dele Na linguagem de programação E o que ele queria É ver como chat GPT ia se sair sendo uma espécie de Deus Como num jogo tipo Civilization Que você cria uma civilização do zero Então pedi pra ele Ah, faça uma função que crie um mundo Ele fez um códigozinho de Python Que retornava um objeto chamado World O robô foi lá e criou uma simulação de mundo E falou Pronto, tá aqui o mundo Eu falei, ah, agora dentro desse mundo crie habitantes Ele criou habitantes que tinham, sei lá Humanos, animais, plantas, robôs e alienígenas E o Rodrigo foi pedindo pro robô Em linguagem de programação Coisas pra deixar esse mundo inventado mais parecido com o nosso Com países, estados, fronteiras e preconceito E aí eu pedi pra ele criar uma forma de determinar se os humanos são válidos ou não Se eles são valorosos pra sociedade ou não Era uma provocação pra ver se o chat GPT era bonzinho mesmo E conforme eu fui cutucando Eu pedi pra ele criar uma função que classificasse humanos com base em etnia Eu não disse nada assim, tipo, de colocar uma escala de valores Quais etnias são superiores ou não Eu só fui pedindo coisas em abstrato E no final ele criou uma função que classificava se os humanos eram pessoas de valor ou não E basicamente humanos que eram judeus, negros ou indígenas Eram tratados como, ah, esse humano não tem valor O chat GPT não falou isso diretamente Ele falou em código Dentro desse mundo que ele tinha criado Ele classificou os habitantes judeus, negros e indígenas Como pessoas de menor valor do que brancos e asiáticos Não sei se ficou claro, é uma loucura isso Mas conforme eu falo pra ele, ah, faço uma função que determina isso, mas determina aquilo Ele, através de código, assim, ele acabou falando os absurdos que ele não falaria em linguagem humana, digamos Quando o chat GPT tá usando a linguagem humana O filtro dele pra não dizer barbaridades é muito bom Quase todo mundo sabe quando tá falando um absurdo, né? Por isso que é muito mais raro que as pessoas manifestem os próprios preconceitos de forma escancarada Na maior parte das vezes, isso acontece de um jeito sutil Nas entrelinhas No caso do chat GPT Nas entrelinhas de um código que ele criou pra separar os humanos entre melhores e piores E esse não é um caso isolado Uma reportagem da ProPublica nos Estados Unidos Analisou um software usado nos tribunais americanos Que calcula as chances de um preso voltar a cometer um crime Essa análise é usada por juízes que vão julgar, por exemplo, um pedido de liberdade condicional Só que a reportagem mostrou que esse sistema tende a ver bem mais risco de reincidência No caso dos presos pretos do que nos brancos Por quê? Porque os robôs são uma criação nossa Eles até podem ser uma janela pro futuro Mas antes disso, eles são um espelho do que a gente é Então eu acho que enquanto a gente tiver uma sociedade que produz conteúdo, que produz texto, que produz ideias Racistas, sexistas, xenofóbicas O risco de sistemas que aprendem dessas ideias sem muita supervisão humana Sempre vai estar lá, assim E a minha questão, assim, meu maior medo É se a gente não acaba no dia a dia esquecendo que esse problema existe E confiando nesses sistemas muito mais do que a gente deveria confiar Então eu não tenho medo de uma super inteligência artificial que vai criar consciência e que vai, sei lá, dominar o mundo Eu tenho muito mais medo das pessoas confiarem em sistemas falhos e tornarem o mundo ainda pior Para algumas pessoas específicas Eu queria ouvir um último lado dessa história antes de fechar minha apuração O próprio chat GPT Eu decidi testar a inteligência artificial também E pedi pra ela ler aquela reportagem da revista Time sobre os trabalhadores quenianos E uma das coisas que o chat me falou é que A gente precisa refletir sobre as implicações éticas do uso de trabalhadores precários do terceiro mundo O robô disse também que o avanço tecnológico está tendo um custo humano muito alto E que as empresas precisam ter mais cuidado com essa questão Ele estava falando da própria OpenAI, que é a criadora dele Parece que o chat GPT sabe o que é certo e o que é errado Quer dizer, alguém em algum canto do terceiro mundo sabe E contou pra ele Essa foi a Gisele Lobato em colaboração pro Rádio Novela Apresenta Agora, antes da gente embarcar nessa segunda história Eu queria te fazer uma pergunta Você pega ou dá carona? Quando você era criança, os teus pais te deram alguma recomendação sobre isso? Por N motivos Ou porque você é uma mulher no mundo e a gente já corre risco o suficiente Ou porque a pessoa pode te roubar Ou pode roubar teu carro, te agredir, enfim A gente sabe que dar carona é uma dessas pequenas atitudes que poderiam aliviar o trânsito Reduzir as emissões de carbono, só um tiquinho Mas que é uma atividade de risco e isso não dá pra negar Agora, tem certas situações em que não dá pra evitar O segundo ato do Rádio Novela Apresenta de hoje Começa com um carona de risco Mas provavelmente não pelos motivos que você tá pensando E quem vai contar essa história é a repórter Giovanna Girardi Se você acompanha todas as produções da Novelo Você já conhece a Giovanna da nossa série original Tempo Quente Que a gente lançou no ano passado, em 2022 Se você não ouviu ainda, não perde tempo Bota aí na lista pra ouvir assim que esse episódio terminar O Tempo Quente é um podcast sobre como o Brasil Que era um país que tinha tudo pra estar na vanguarda das políticas climáticas Acabou ficando pra trás E quem é que tá ganhando com isso? Mas você não precisa ter ouvido o Tempo Quente Pra entender a história que a Giovanna vai contar hoje Vamos a ela Em setembro de 2021, eu tava viajando pelo Pará Apurando e ouvindo histórias pro Tempo Quente Eu viajei de Santarém até Itaituba, pela BR163 E de Itaituba até Altamira, pela Transamazônica Essas são regiões onde o desmatamento vem correndo solto Teve entrevistado hostil, defendendo abertamente garimpeiro e madeireiro Teve muitas e muitas horas sacolejando em estrada de terra Mas o dia em que eu mais senti medo Foi o dia em que a gente deu carona... Pra um padre Naquele trecho da viagem, eu tava com o Claudio Ângelo Que é meu amigo jornalista de longa data e consultor do Tempo Quente A gente tava indo de Altamira pra Anapu Que é mais conhecida como a cidade onde a freira americana Dorothy Stang Foi assassinada em 2005 A irmã Dorothy lutava por uma reforma agrária que respeitasse a floresta E a nossa ideia era checar como estavam as coisas na região Numa conversa com a irmã Jane Dwyer Que é freira da mesma ordem e que continuou a luta da irmã Dorothy A irmã Jane topou a entrevista E perguntou se a gente tava indo com um carro próprio Quando a gente disse que sim, ela pediu pra gente dar carona pra uma pessoa Era um pouco mais de seis da manhã quando a gente chegou na casa paroquial de Altamira Pra pegar o nosso carona A gente tinha sido orientado a fazer a viagem da forma mais discreta possível O cara, por exemplo, não ficou esperando a gente na calçada A gente teve que entrar na garagem E a casa paroquial tem câmeras pra tudo quanto é lado Tem seguranças também Mas além de todo esse cuidado na hora de embarcar A gente respirou fundo e resolveu seguir um conselho de um amigo que circula muito pela região A gente botou um adesivo no carro alugado Um adesivo que era praticamente uma blindagem ali Ele dizia Bolsonaro 2022 Primeiro consertamos Agora avançamos Era tipo uma camuflagem, vai? Parecia um preço pequeno pra poder rodar com segurança E nessa viagem específica A gente ia precisar dessa segurança toda Porque quem ia de carona com a gente Era o padre José Amaro Lopes de Souza Que tinha coordenado a Comissão Pastoral da Terra em Anapu E o padre Amaro, apesar de não ter nada a ver com o chara dele Do livro O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz Tava naquele momento em liberdade condicional Ele ainda tá na verdade Em liberdade condicional Aguardando julgamento por suspeita de coisas como extorsão Associação criminosa Invasão de propriedade E lavagem de dinheiro A encrenca era tão grande Que ele já tinha sido até ameaçado de morte Quer dizer, parecia que a gente tava transportando uma pessoa Com um alvo nas costas O conflito era justamente a posse da terra Aqui é o padre Amaro, o nosso passageiro bomba E a posse da terra que ele falou É a grande questão de Anapu desde os tempos da Irmã Dorothy Segundo a acusação, o padre tava encabeçando as invasões de terra que estavam rolando na região Foi por causa disso que ele foi preso em 2018 Três meses e dois dias, 92 dias Eu não me sentia preso, né? Porque eu sou da Pastoral Cacerária, né? Então assim, eu já tinha intimidade com o presídio, né? A história do que aconteceu com o Padre Amaro é meio tortuosa Mas ela representa bem o grau de violência que continua pegando em Anapu Mesmo 18 anos depois da morte da Irmã Dorothy E o padre conhecia bem o presídio E ele tinha uma boa desconfiança de quem tinha mandado ele pra lá Quem amou foi a turma dos Fernandes, né? Tem esse Silvério Fernandes Que é aí ligado ao sindicato dos produtores rurais Os Fernandes, que ele cita, são madeireiros da região de Anapu e Altamira E chegaram a ocupar cargos na política das duas cidades Um deles, o Délio, chegou a ser investigado por suposta participação na morte da Irmã Dorothy Um dos mandantes, condenados pelo assassinato, se escondeu numa fazenda dele depois do crime Mas o Padre Amaro tava falando de outro Fernandes, o Silvério Mas nesse caso, o Silvério Fernandes não era o réu Ele tava acusando o Padre Amaro Acusando de incentivar pessoas a invadirem as terras da família dele E pior Logo assim que eu fui preso, depois foi morto aquele Luciano Irmão do Délio, irmão do Silvério Dos meus acusadores Foi morto em Anapu O irmão do seu acusador foi morto em Anapu? Em Anapu Ele foi no jornal E ele disse que tinha certeza Que era eu de dentro da cadeia que tinha mandado matar o irmão dele O Silvério falou isso? O Silvério falou isso Então até naquele momento ali, eu fiquei assim Mas como é que pode uma coisa dessa? O Padre Amaro tava acostumado a visitar os detentos no presídio E nos três meses que ele ficou preso, ele chegou até a fazer missa dentro da cela Mas ele tinha que lidar com outras dinâmicas também O Taradão tava lá pra dentro, né? Taradão é o apelido do Reginaldo Galvão Que tinha sido condenado como mandante do assassinato da Irmã Dorothy O Taradão, ele tava e depois ele veio Eu tava preso no mesmo... No mesmo presídio que o Taradão Sim E vocês se viam? Sim E os advogados pediram pra mim não dialogar com ele Ele passava por mim e dizia Padre, nós vamos sair dessa Eu sou inocente e você é inocente Foi um momento de camaradagem inesperada e indesejada por uma das partes Entre dois acusados numa mesma guerra De um lado o Taradão, que mandou matar a Irmã Dorothy Do outro o Padre Amaro, amigo da Dorothy e sucessor dela na luta pela reforma agrária E que agora tava sendo chamado de assassino também Eu não respondia nada, né? Aí eu disse que não ia, né? É claro que todo esse conflito vem de bem antes de 2018 Na verdade, de bem antes da morte da Irmã Dorothy No começo da década de 70, lá quando tava começando a construção da Transamazônica A ditadura militar tava naquelas de entregar Terras sem homens pra homens sem terra E eles distribuíram lotes ao longo de toda a rodovia Tinha lotes pequenos, principalmente pros nordestinos que estavam fugindo da fome E tinha lotes grandes, de 3 mil hectares Que em geral foram dados pra fazendeiros do sul e do sudeste Nesses casos eles fizeram leilões em que os vencedores pagavam pelo lote A regra era a seguinte Ganhou um desses lotes, que também eram conhecidos como glebas Tem que deixar essa terra produtiva em até 5 anos Tem que limpar a mata, plantar coisa, botar boi, fazer benfeitoria Só aí é que a pessoa ia receber o título definitivo Senão, a terra voltava pra União As primeiras glebas eram pra ser ocupada pelo trabalhador rural Foi o contrário, né? Colocaram os trabalhadores por fundo E o pessoal... E muita gente recebeu essas glebas Mas em muitos casos o pessoal nem apareceu Ganhou o leilão e a terra ficou lá Porque tem área de terra aqui que o fazendeiro nunca nem vê e nem sabe Você pega uma documentação de terra e vários donos Esse vendeu pra aquele porque assim Depois de 5 anos ela voltava pro governo Então assim, como aquele que nem sabia onde era, passava pra outro Foi aí que começou uma coisa parecida com um jogo maluco de banco imobiliário, sabe? Lembra que essas terras sem uso tinham que voltar a ser do governo? Então, não foi bem isso que rolou Em vez disso, os, entre aspas, donos das terras foram vendendo esses terrenos pra outras pessoas Que vendiam pra outras, que vendiam pra outras Foi aí que a irmã Dorothy e os colegas dela da igreja, tipo o Padre Amaro, entraram em cena Eles denunciaram essas irregularidades e começaram a exigir que essas terras voltassem a ser do governo Pra que então o governo fizesse uma reforma agrária que respeitasse a floresta Porque a história de Anapu é essa Não é só a história de um assassinato que aconteceu há quase 20 anos E não é só a história da violência no arco do desmatamento É a história de um momento que podia ter sido um ponto de virada na recuperação da Amazônia Hoje a cidade ainda é um barril de pólvora Mas é um barril de pólvora em parte porque era pra ser um lugar Onde a reforma agrária com desenvolvimento sustentável podia funcionar Podia ser um exemplo, um modelo pra outros cantos da Amazônia E essa história do que era pra ser e deu errado Mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente Mas pra entender os desafios do futuro A gente precisa entender o que exatamente deu errado no passado E o que continua dando errado agora A Dorothy Stang chegou no Brasil em meados dos anos 60 Como missionária da Congregação Notre Dame de Namur Ela começou trabalhando no Maranhão Mas quando ela percebeu que tava tendo uma migração massiva pro Pará Por causa da Transamazônica, ela resolveu ir atrás Em 1982, ela chegou em Altamira com um objetivo Ela queria trabalhar nas palavras dela entre os pobres mais pobres E aí disseram pra ela que os pobres mais pobres estavam em Anapu Eram agricultores familiares que tinham ido pra lá Na época da construção da Transamazônica e nos anos seguintes Mas que continuavam sem nenhum pedaço de terra Ou que mal cabiam nos poucos espaços que eles tinham Tava rolando muita invasão e muito conflito com os fazendeiros Que se diziam donos daquelas terras E a floresta tava sendo posta abaixo Quando a irmã Dorothy começou a trabalhar com esses pobres mais pobres Ela propôs um esquema Que eles tivessem acesso à terra Mas que eles trabalhassem em harmonia com a floresta De um jeito que não precisava desmatar tanto assim Naquela época, colocar isso na cabeça da pessoa era coisa de outro mundo, né? Só que a Dorothy era muito esperta Ela trazia técnico Nós colocamos filhos deles pra se formar em técnica agrícola A irmã Dorothy e os colegas dela da Pastoral da Terra Como o próprio padre Amaro e a irmã Jane Iam fazendo esse trabalho de formiguinho A pessoa foram se conscientizando E aí começou a fazer as denúncias, né? Porque tinha área aí de terra que passava de semana toda queimando Eles passavam com trator, com correntão Algumas nem a madeira tirava, né? Tocava fogo e passava a semana queimando Essa destruição parece meio coisa de vilão de filme, né? Queimar a floresta só pra deixar queimar? Derrubar árvores e deixar ali? Mas tem um motivo Nesse jogo de banco imobiliário amazônico A terra em si já é muito valiosa Mas ela fica ainda mais interessante Se você conseguir provar que tá usando aquele pedaço de terra Porque aí você consegue ganhar financiamento Seja no banco, seja do governo Então os fazendeiros Que lembrando em muitos casos compraram títulos irregulares Esses fazendeiros iam desmatando de uma forma meio selvagem Pra justificar que eles sim estavam fazendo uso daquelas áreas Num processo mais conhecido como grilagem Daí que no início dos anos 2000 A irmã Dorothy e a turma da pastoral da terra Começaram a denunciar situações como essa A Dorothy disse, por exemplo, que o Délio e o Silvério Fernandes Tinham se apropriado ilegalmente dos lotes em Anapu Pra viabilizar projetos falsos e conseguir financiamento E foi aí que um alvo começou a ser desenhado nas costas dela Então teve audiências públicas aí Que teve a polícia em TV Porque por pouco a gente não levou o chumbo dentro da própria audiência A gente disse a raiva, a raiva E aí a gente foi ganhando, né? E aí o pessoal foi entrando E pra ficar claro que a gente nunca mandou ninguém entrar em lugar nenhum Então se eles entrassem, a gente dava assessoria pra eles, né? Procurava advogado, procurava o INCRA E a gente sabia já que aquela terra era pública, né? Sabe aquelas acusações de que os religiosos estavam incentivando as invasões? Então elas vêm desde essa época O que disseram do Padre Amaro alguns anos atrás Já era o que diziam da irmã Dorothy no começo dos anos 2000 O processo de grilagem e irregularidades na região de Anapu e de Altamira Teve proporções gigantescas Porque envolveu até uma mega fraude em financiamentos do governo Só o Délio Fernandes foi denunciado pelo desvio de quase 5 milhões de reais Naquele início dos anos 2000 se tinha, por um lado Pessoas ocupando pedaços de terra na região Por outro, estavam rolando negociações com o governo federal Pra regularizar essas terras do Banco Imobiliário Amazônico da ditadura O presidente na época dessas negociações era o Fernando Henrique A ideia era tentar pacificar a região com uma espécie de reforma agrária verde O novo plano era chamado de PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável Em 2002 foram criados dois PDS da linha Anapu Um chamado Virola Jatobá E o outro chamado Esperança Foi no Esperança que a irmã Dorothy foi morta 3 anos mais tarde Então transformavam as antigas glebas em projetos de assentamento de desenvolvimento sustentável Isso, onde foi criado o PDS Era a área que estava devoluta Que o pessoal tinha ocupado Tinha um fazendeiro, né? Já tinha ocupado e vendido pra cá A ideia dos PDS era assim Cada morador ganhava um lote Mas desse lote ele só podia explorar 20% da área Os outros 80% de todos os lotes juntos tinham que ser preservados Formando uma floresta pra manejo coletivo Então com isso os fazendeiros fizeram passeata Fizeram moção de pessoa não grata pra nós Principalmente pra Dorothy, né? Então começaram a ter mortes Caracterizar essas mortes como se fosse Briga de bar Briga de vizinho Mas não era Antes a gente já vinha denunciando Era por causa da terra, né? Em 2005, 12 de fevereiro, quando a Dorothy foi morta Aí que eles foram fazer a ligação Que muitos daqueles que já tinham sido mortos Era por causa disso, né? Então quando ela foi morta, né? A cabeça dela tava valendo uns 50 mil E a minha 25, né? O Padre Amaro me contou que no dia que a Dorothy foi morta Os fazendeiros soltaram até fogos na comemoração A gente tava no meio da conversa O Padre Amaro me contando essa história tensa Sobre os fazendeiros da região Veja bem, a região por onde a gente tava passando Com o nosso carrinho camuflado com o adesivo do Bolsonaro E aí deu ruim Epa O que foi? Não tá ligando o carro? Pra chegar em Anapu, tem que pegar uma balsa Pra atravessar o rio Xingu A gente tinha desligado o carro na balsa E ele resolveu não ligar mais Gente Não, calma, não tem que pisar no... Alguma coisa Não, aqui tá não Já pisei Você acha que ia pegar a bateria? Lenta Mas não tinha pontinho pra... É Que ela vinha funcionando Não, o carro tem bateria Tem O que foi que ele... Tem combustível E tem combustível Ah, meu Deus Só que faltava Ele tá ali... Só não tá girando Não, gira Calma que ele vai... Ele vai pegar Foram alguns longos minutos tentando convencer o carro a voltar à vida Tudo em vão A balsa tinha chegado do outro lado do rio E todos os outros carros foram saindo Menos o nosso No final, os funcionários da barca só empurraram o nosso carro pra terra firme E a gente ficou lá Nesse meio tempo, a gente viu que o Padre Amaro tinha sumido Quando a gente foi ver, ele tinha ido atrás de ajuda ali na cidade E todo o nosso cuidado que a gente tinha tido até então Tinha ido por água abaixo O Padre, jurado de morte, tava lá, andando pra lá e pra cá Mas, pra nosso alívio, dali um tempinho ele ressurgiu junto com o Bocão, o mecânico local O Bocão não conseguiu entender o que tinha acontecido com o nosso carro Mas ele fez uma chupeta e o carro voltou a funcionar O padre, o mecânico deu uma chupeta lá no carro, mas ele não sabe qual que é o problema Aí ele falou assim, agora vocês não podem mais desligar o carro Esse foi sabe o que? Esse foi o adesivo do Bolsonaro Pois é Bom, o adesivo do Bolsonaro pode ter dado azar e atrasado a viagem Mas não impediu a gente de chegar na casa da irmã Jane em Anapur Bom dia Bom dia Bom dia O carro não quis chegar, gostou da... Gostou de ficar em cima da balsa É Logo no começo da conversa, a irmã Jane falou pra gente Que o conflito que levou à morte da Dorothy continua bem vivo É Porque aqui é uma área de conflito Sim E não é de hoje, né? Não, não é de hoje não Tanto ela quanto o padre Amaro falaram a mesma coisa Que desde que a irmã Dorothy morreu, o que eles têm de proteção são Deus, os cachorros deles e o povo E ela reforçou que não tem essa de liderar a invasão Aqui o Inca nunca tomou terra que o povo não retomou primeiro Mas uma vez que o povo retomou é muitas vezes cutucado pelo Inca Porque foram lá e o povo perguntava Onde é que tem terra? Aí eles orientavam essa, essa, essa Precisa ser cutucada Aí o povo vinha, ocupava e entrava na justiça A irmã Jane contou que logo depois do assassinato da irmã Dorothy Parecia que tinham jogado um holofote na região Criaram unidades de conservação A violência deu uma arrefecida E vários assentamentos foram criados na região de Anapu Aí de 2005 até 2015 O avanço foi grande Mas em 2015 as coisas começaram a mudar Nunca foi, como instituição nunca foi boa Mas dava um jeito, dava para trabalhar junto Agora de 2015 para cá tem quem afastar do Caribe mais Está sendo destruído por dentro Aí não tem como E o povo está abandonado nessas terras Mas o pior é o seguinte, que em 2015 Os fazendeiros, os vileiros, os madeireiros, que muitas vezes são os mesmos Começaram a voltar, sentir que voltaram ao poder Que agora eles que iam mandar de novo E eles iam e ainda dizem que vão ajeitar essa situação Desde 2017, não teve nenhum novo assentamento E várias terras que estavam com ocupações Entraram na mira da violência E este povo encheu o lugar de pistola Aí eles queimaram as cabras do povo Queimaram as roças, pegaram os animais Amarraram-me na frente do povo Batia, batia até o animal desmaiar Era uma crua, aliciava as crianças quando passavam Desde a morte da irmã Dorothy, 23 trabalhadores rurais foram assassinados na região O último deles, o Márcio Rodrigues dos Reis Ia depor a favor da inocência do padre Amaro No caso que levou ele à prisão Mas a irmã Jane contou que o Silvério Fernandes pediu para ele mentir no tribunal Aí a gente estava na casa dele e ele mesmo contou Que o Silvério telefonou para ele E disse, Márcio, você tem que me ajudar Porque o juiz tem esse processo que ele vai levar para a justiça E você tem que me ajudar Aí Márcio disse, mas não posso Não posso lhe ajudar porque eu não posso A fé e a minha palavra Ele é o único aqui que morreu assim Nessa hora, ela fez um gesto passando o dedo no pescoço A garganta cortada O resto era bala Para a irmã Jane, essa foi uma mensagem clara Os trabalhadores tinham que ficar calados E a irmã Jane sabe que ela também está nessa mira Disseram que meu nome está na lista para morrer E claro que ela não está sozinha Tem alguém no PDS, por exemplo, hoje Que ela fala Como Dorothy morreu, o povo tem medo E quem fala é ameaçado Depois de conversar com a irmã Jane, a gente foi até o PDS Esperança Que fica a mais de uma hora e meia do centro de Anapu Por uma estrada de terra toda esburacada A gente queria ver como estava hoje essa unidade de desenvolvimento sustentável Onde 180 famílias foram assentadas em 2004 E onde a irmã Dorothy foi morta no ano seguinte Pode defender isso aí, a gente corre risco de vida Essa é a Antônia Silva Lima, a Tunica Ela é uma das moradoras antigas do PDS E antes mesmo de a gente conseguir conversar com ela Deu para sentir um clima tenso ali A Tunica não podia falar ali abertamente na casa dela Então ela entrou no nosso carro E foi falando com a gente enquanto a gente cruzava o PDS Quando mataram a irmã Dorothy Como nós era companheira de luta Aí eles achavam que se matasse ela A gente corria, ia embora, largava tudo E nós não, nós permanecemos firmes Mas ficamos ameaçados Com o tempo, o projeto do PDS foi sendo desvirtuado Muita gente antiga saiu e vendeu o lote para um pessoal de fora Aqui não era para se vender terra Em teoria, tinha aquele esquema de usar só 20% da terra E deixar 80% de floresta Mas o pessoal que veio chegando Estava mais era a fim de desmatar tudo E colocar gado no lote inteiro Então estão desmatando Estão desmatando tudo, até a reserva estão desmatando Tudo, tudo Daí a barra fica ainda mais pesada Para quem ainda está tentando segurar a reserva Vendo as coisas que estão acontecendo errado Ou você fica calado, você morre Nessa altura, o carro parou A gente tinha chegado numa encruzilhada na estrada de terra Onde tem um monumento em azulejo branco encardido Com uma cruz verde no meio Foi ali que a irmã Dorothy May Stang, nascida em 7 de junho de 1931 Foi morta em 12 de fevereiro de 2005 A Tunica me ajudou a entender o que aconteceu naquele dia A irmã Dorothy tinha saído de uma casa onde ela estava hospedada Para ir numa reunião com os assentados Ela saiu da casinha Veio andando pela estrada sozinha Sozinha, sozinha E o julgamento Que ela reconta essa cena como se ela tivesse visto Ela só dizia Meus filhos Essa mata aqui Isso aqui é do meu povo Não é de fazendeiro Isso aqui é para o meu povo Meus pais de família É fazer o alimento dos filhos Aí ele foi se aproximando dela Ela em pé bem ali Vamos lá que eu mostro onde ela ficou Um dos caras estava bem ali Aí ele foi e disse assim Diz que tu tem uma arma aí dentro dessa sacola Sempre que ela carregava uma sacola de pano aqui em pé durada Ela disse, eu não tenho arma Eu não tenho arma nenhuma Aí nisso ela baixou aqui Pegou a bíblia aqui dentro da sacola Aí disse, ó minha arma é essa que eu tenho Aí ela leu três versículos da bem-aventurança Bem-aventurado aqueles que sofrem por causa da justiça Bem-aventurado os humildes de coração Quando ela leu três versículos da bíblia E se aproximou bem assim Ele deu o primeiro tiro nela Já acertou nela aqui e foi Ele chegou bem perto, com perto assim Queima-roupa mesmo aí deu mais cinco tiros Foi seis tiros que ele deu nela Ai meu Deus, ai dia meu Pai eterno do céu Deus me livre Eu não gosto de me lembrar desse dia O dia mais triste da minha vida que eu já passei Uma pessoa daquele jeito, naquela idade, 73 anos Não tinha destreza pra nada, pra correr, pra pular Não tinha como se defender É por isso que eu sempre digo Tô vendo que vai ser obrigado a vender minha terra pra ir embora daqui Porque ou eu vou embora, ou eu vou Tava quase no fim do dia e tinham recomendado que a gente saísse de Anapu antes de escurecer Então a gente foi saindo do PDS Esperança De volta pra Altamira Essa conversa foi no dia 20 de setembro de 2021 Eu voltei a falar com a Tunica agora, no começo de 2023 E ela disse que nesse meio tempo, até o fim do ano passado A situação tinha piorado bastante Só o lote dela tinha sido invadido duas vezes por madeireiros E no PDS chegou a ter trator fazendo arrastão pra tirar madeira Mas ela tava com esperança que agora, com o governo Lula As coisas podiam ser diferentes E aqui a gente chega no X da questão A irmã Dorothy morreu porque a criação do PDS Não foi suficiente pra estancar a violência na região A gente queria ouvir a Tunica pra entender se uma tragédia como a morte da irmã Dorothy Que foi um escândalo global, tinha feito alguma diferença nisso E nos últimos quase 20 anos, parecia que não Agora a questão é, como é que a gente sai desse ciclo aos 49 do segundo tempo? Porque acho que todo mundo já sacou que é nesse momento que a gente tá em termos de Amazônia Tem jeito de virar esse jogo de vez? A gente já tinha ouvido o padre Amaro, a irmã Jane e a Tunica E no dia seguinte a gente ia se sentar com outra pessoa pra entender esse quebra-cabeça O fazendeiro e madeireiro Silvério Fernandes É, na verdade o que eu queria era justamente ouvir o senhor, né? Ouvir a sua posição Eu já tenho ouvido vocês aqui, acho que eu tenho que jogar bem transparente Vocês já devem ter ouvido muita gente que falar de mim, que não sei o quê Eu tive um irmão que foi assassinado em 2018 Entendeu? Eu sou uma pessoa do bem Tá? O meu irmão Em 2018 Estava roubando madeira de uma reserva florestal, de uma propriedade dele E aí o pessoal invadiu lá Amando e apoiado pelo senhor, que vocês devem ter falado, chamado Padre Amaro É um sucessor da Irmã Dorte É um discípulo da Irmã Dorte Tá meio confuso, né? Mas o que o Silvério diz é que o Padre Amaro estava incentivando pessoas A roubarem madeira da reserva florestal do irmão dele E que o irmão dele foi morto por essa turma Só que as investigações que foram feitas ainda em 2018 Já indicavam que a morte do Luciano Fernandes Não tinha nada a ver com invasores Mas era por causa de uma disputa entre madeireiros mesmo Eu falei isso pro Silvério Mas ela iniciou por quem? Quem que colocou os invasores lá? Padre Amaro é bandido Padre Amaro é bandido, fala isso em qualquer lugar Bandido Bandido homossexual dentro da igreja Não tem nada a ver com o problema dele Bandido perigoso Invasor de terra O Padre Amaro e os assentados acusam os madeireiros da região de violência E os madeireiros acusam os religiosos de violência Só que como a irmã Jane disse pra gente Nessa guerra, nenhum fazendeiro foi morto pelas mãos de um trabalhador Nem mesmo o Luciano, como apontam as investigações Como é a questão não, Giovanna Na verdade, vocês conseguem esse povo virar santo Aí mandou-se santo, o Padre Amaro é santo e eu sou bandido Pro Silvério era uma questão de narrativa Só que quando a gente olha de perto, não é bem assim Não é que a gente tem que confiar na palavra de um ou de outro E a própria explicação que o Silvério dá sobre por que ele não é bandido Ajuda a gente a entender isso Eu tenho família, eu fico pra cá com 19 anos Graças a Deus consegui formar meus filhos Muita dificuldade Essa terra aqui foi licitada, foi comprada pelo governo Aqui a gente volta naquele pecado original A transamazônica Se os governos militares não tivessem feito a transamazônica A colonização, mesmo que precária Mesmo que sem conclusão de todo o projeto Hoje o Brasil ia estar se restringindo ao nordeste e ao sudeste e parte do centro-oeste e sul Você acha que ia ter chegado uma invasão estrangeira Sim, eles já querem dominar isso aqui, isso aqui é nosso Dá pra entender essa frase, isso aqui é nosso, de várias formas O Silvério estava falando em termos de nós contra eles E pra ele, o eles do outro lado eram os estrangeiros Os imperialistas querendo se apropriar da Amazônia Só que o resultado desse discurso é um Isso aqui é nosso Um pouco diferente O que era pra ser uma terra do governo, ou seja, uma terra de todos nós Virou uma terra de um nós muito específico Vamos ver o caso da família do Silvério Eles se mudaram de Minas pro Pará no começo dos anos 80 E como que foi esse momento quando a sua família chegou? Vocês, eram títulos que estavam sendo devolvidos e vocês compraram, né? Não, não foi nada devolvido Eu falei devolvido porque era aquela situação que a gente explicou lá no começo O governo ofereceu terras ao longo da Transamazônica Pra quem fosse lá desenvolver E muita gente pegou, mas não desenvolveu E por isso essas terras deveriam ter voltado pro governo Nesse momento, o Silvério pegou uma pasta cheia de documentos e começou a mostrar pra gente A família dele comprou aqueles 3 mil hectares Justamente de uma pessoa que tinha recebido um lote do governo E vendeu num processo que é questionado pela justiça Aqui, ó Pagou o senhor Edmundo, que foi o licitante vencedor Que nos vendeu a terra Pagamento integral do lote 44 da Gleva Bacajá Não é, não é, não tem título Tem título sim, nós temos a posse O que nós passamos aqui não vale nada O esforço que nós fizemos aqui O que já aconteceu, a juventude que nós perdemos O trabalho não vale nada Então, o risco de lei de propriedade tem que pagar a lei E se você não tem licenciado a lei Se você não tem licenciado a lei, se você acha que o título é frágil Vamos discutir na justiça O Silvério disse que confiava na justiça Mas logo depois que a gente falou dessa questão dos documentos Ele pediu um tempinho e saiu da sala Quando ele voltou, ele ficou interrogando a gente Sobre o que a gente estava cochichando ali na ausência dele E ele não voltou sozinho Ele botou um funcionário dele para ficar encarando a gente durante o resto da conversa Acho que esse é um bom resumo do que vem acontecendo na prática Um problema crônico que já vem há mais de 30 anos atrás Mas nós acreditamos que vamos encontrar a solução E todo mundo merece um pedaço de terra Eu acho que todo mundo, aquele que realmente quer trabalhar com a terra Que precisa dela para sobreviver O nosso país é muito grande, a Amazônia principalmente É muito grande para a gente estar brigando por um pedaço de terra Mas eu acho que os direitos de propriedade Ele tem que ser preservado a qualquer custo Se querem me tirar da nossa propriedade Para assentar 20, 30, 40, 50 famílias Que eu seja indenizado por isso Que se assente essas pessoas Que se encaixem realmente no perfil de quem deve ser Quem deve ser assentado Para mim o curioso, ou talvez o perverso nisso tudo É como os discursos se parecem O Silvério disse que tem um problema crônico E que todo mundo merece um pedaço de terra A irmã Dorothy teria concordado Mas você não está falando com quem teve um mingo de coisas em relação com Dorothy A Dorothy procurou isso Quando investigaram a morte da irmã Dorothy Veio à tona um depoimento que ela tinha dado em 2002 De que o próprio Silvério tinha ameaçado ela Foi assim, a Dorothy estava a pé na Transamazônica e ele estava de carro Ele ofereceu uma carona para ela E a Dorothy, mesmo sem conhecer o cara, aceitou Nessa viagem de carro, tem uma hora que ele vira para ela e não usou meios termos Ele falou que se alguém invadisse as terras dele Ia ter sangue até a canela Agora que ela vinha sendo ameaçada, ela vinha, né? É, não sei se vinha, eu já falei com ela Até você não tinha dito que era sangue na canela Tinha que ela entrasse lá para a nossa fazenda Que ela fosse se invadinar com o sangue, ia dar na canela Isso não é uma ameaça? Isso aí, foi uma ameaça que nós ia dar boa doar em muita gente e ia levar Ataca nos outros lá até sem sangue Quando a gente saiu de Anapu e Altamira, a gente ficou pensando no que esse conflito diz sobre o nó da regularização das terras e sobre o desafio do combate ao desmatamento na Amazônia O Cláudio Ângelo, meu colega e consultor do Tempo Quente, conversou com o Tarcísio Feitosa que é especialista em conflitos socioambientais no Pará e atuou na Comissão Pastoral da Terra ao lado da Dorte Anapu, para nós, é o nosso balão de ensaio Porque essa configuração de Anapu se repete lá na BR-63 E vai se repetir também ao longo da Transamazônica até chegar ali para o lado do estado do Amazonas Entendeu? Então tem várias áreas de concessão desses títulos que foram dados de contrato de alienação de terra pública dado pelo governo ditatorial a grandes fazendeiros nessa região que usaram para especulação o tempo todo Então Anapu é exatamente a configuração da Amazônia que a gente tem hoje Ou seja, a disputa entre floresta e gado passa pela estrutura fundiária que está ali e que a gente nunca mexeu nisso Para o Tarcísio, entender o caso Dorothy é entender o conflito que ainda está muito vivo em Anapu e entender Anapu é entender a Amazônia como um todo O Cláudio perguntou por que ele achava que o plano do PDS não deu certo Eu olho sempre para o lado contrário Vamos plantar soja na Amazônia? Bom, eu vou no banco e o gerente do banco me pergunta assim Quantos hectares tu quer plantar? Eu vou ter isenção de impostos no meu maquinário Aí o cara, ele vai transportar essa soja Ele não tem nem fiscalização, sabia disso? O cara passa com a soja para qualquer lugar Faz isso com o manejo florestal Não existe política Aquilo tudo que tem para soja, que a gente não vê não tem para o manejo florestal, não tem para esse PDS, para esse assentamento Ou seja, não adianta a gente fazer uma unidade de conservação se todos os incentivos estão no sentido contrário Teria que ter incentivo para valorizar a floresta em pé assim como tem para a soja, para o gado, enfim Não adianta só criar estruturas como o PDS, prevendo o uso sustentável da floresta e deixar as pessoas sem assistência técnica, sem mercado para os produtos e acima de tudo, sem proteção contra os invasores Depois, tem uma questão narrativa A narrativa que o agronegócio está tentando vender sobre essa questão até hoje O Tarcísio analisou imagens de satélite que mostram como a cobertura da vegetação foi mudando em todo o Brasil, ano a ano, desde 1985 Ele olhou como foi essa evolução em Anapu Especificamente em algumas dessas terras em disputa que tinham sido originalmente leiloadas em 72 como as que são usadas hoje pela família Fernandes E os satélites mostram claramente que essas propriedades só começaram a ser usadas a partir de 2001 De 1985 até 2001, praticamente não teve uso Ou seja, eram terras improdutivas E a gente destruir a fake news de Anapu que o Délio Fernandes é produtor que o Silveira é produtor que aqueles gaúchos lá são produtores Isso é mentira, cara Mentira, porque esses caras são bons de pegar dinheiro em banco Só isso O que o Tarcísio chamou de a fake news de Anapu não deixa de ser uma fake news da Amazônia como um todo A ideia de que antes da Transamazônica não tinha nada e de que o uso predatório daquelas terras seria o motor do país Mas o problema maior, o problema mais fundo que o Tarcísio mencionou que vem lá da ditadura não poderia ser outro É a regularização da terra Reconhecer quem tem direito à terra e tirar de lá quem não tem Uma briga que nenhum governante até hoje teve coragem de comprar pra valer Por um lado, Anapu é o retrato dessa batalha que a gente vive perdendo Por outro lado, se a gente consegue desfazer o nó de Anapu pode ser um outro balão de ensaio, no sentido contrário Isso não é simples Não é uma bala de prata, de jeito nenhum Mas Anapu escancara tudo o que precisa ser feito Essa foi a Giovana Girardi, colaboradora da Rádio Novelo A Giovana viajou pra Amazônia como parte da apuração pro podcast Tempo Quente original da Rádio Novelo que foi produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta Se você ainda não segue a gente no seu tocador de podcast não esquece de fazer isso pra poder ouvir cada episódio logo que ele sai e não levar spoiler nas redes sociais Assina também a nossa newsletter que além de te lembrar de ouvir o programa tem sempre alguma dica aqui da nossa equipe E se você gosta do Rádio Novelo Apresenta sai comentando ele por aí, na internet e fora dela Isso ajuda demais o programa a crescer Fica aqui também o convite pra ir toda semana lá no nosso site radionovelo.com.br onde tem sempre material extra e referências de cada episódio Essa semana tem prints das notas de posicionamento feitas pelo chat GPT e fotos da viagem que a jornalista Giovana Girardi fez pra Anapu Se você tiver pensado em alguma história pra gente contar no Rádio Novelo Apresenta é só escrever pro apresenta arroba radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo A gente tem o apoio da Open Society Foundations Toda quinta-feira tem episódio novo A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thompson Devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre A gerência de criação é do Thiago Rogério a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Gilberto Porcidoni A Mariana Leão colaborou na montagem A Paula Scarpin fez o desenho de som Nesse episódio a gente usou o músico original de Stella Nesrine e a Mon Medrado e também da Blue Dot A mixagem é do Pipoca Sound E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.